Olá, um bolo na forma 24, recheio de chocolate com coco, vou usar o bico 1M e o bico chuveirinho 133. Para cada camada de recheio eu coloquei 300 gramas de leite, 400 de leite condensado, e uma colher e meia de margarina e uma colher e meia de farinha de trigo, eu bati aqui 750 ml de chantilly, esse bolo serve 30 pessoas, vai ser da marcha e urso, na cor rosa, meio lilás, forte e verde. O chantilly bati naquele ponto que eu não deixo nem muito duro, nem muito mole, fica um ponto que trabalha normal. Lembrando que eu uso o amélia, que também não é um chantilly muito gelado. Acho que tirei apenas frio. Pronto, só aceitar aqui, vai ser toda roseta, viu? Deixa eu ver se tá bom, tá, certinho já, viu? Deixa eu só tirar um pouquinho pra fazer um verde ali, o outro vai ser todo rosa. Só um pouquinho verde mesmo, que é só no meio e só na ponta. Aqui, eu vou usar o rosa da Mago, um pouquinho de leite condensado, com um pouquinho do violeta da Mago também, só um pouquinho. Misturar com a colher aqui mesmo. Ó, ficou assim, viu? Rosa com violeta, ouro lilás, certo também. Ficou roxo, bico 1M. iertos, só um pouco da Amina, o outro, e por um já, o outro. Bom, gente, de acordo com a colher aqui, Eu acho que eu faço as vezes que eu faço, mexo melhor, eu gosto de intercalar a rosa, não gosto de colocar assim, um em cima da outra não, vê que cor que ficou bonita, ficou um vinho claro. Isso aqui é o último de hoje. Aqui. Aqui bonita. Aqui. 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 e eu acho que vai dar aqui e eu não misturei o verde ali ó falta um pouquinho vou tirar aqui por cima é só para completar aqui viu a minha sorte foi essa aí tem que bater mais o cantilho e eu vou feio Tchau, tchau. pronto com tons e meia para o roxo mas eu coloco para trás e para ver o que é normal é só o verde chuveirinho 133 e aí e aí e aí E assim ficou pronto. Tá pegando chuveiro, agora tá. Tá pegando chuveiro, agora é só acabar aqui no meio. Tá pegando chuveiro, acabou tudo, usei tudo. Eu bati 750ml, quando tinha um pouquinho ali, eu tava na faixa de 800ml eu gastei. Deixa eu colocar os topos agora. Tá pegando chuveiro. Tá pegando chuveiro. Ficou um rosa diferente, deixa ela atrás. Ficou um rosa diferente. Fica normal. Deixa eu bater na bombinha aqui, pra dar um brilho. Tô pegando chuveiro. é o que é Clara É aqui duas árvores lá atrás, duas árvores lá atrás, que bonito, tá ficando, o músculo Vendo lá de cá Olha que bonito que ficou Aqui tem, olha, um que ela me mandou, tem uma aqui e outra aqui, esse mesmo, tem também Olha aqui, tô seguindo dela, viu? Olha aqui Pronto Bolo finalizado, ficou bem bonito Bico 1M, fórmula 24 Deixa eu afastar um pouquinho aqui e pegar de frente Então bom final de semana para todos e até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau